Oi todo mundo, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a mais nova parceria do blog do canal que é com a lojinha Le Cosméticos, tá? A Le Cosméticos é uma loja que trabalha com produtos nacionais e importados como Revlon, Max, Sally Hansen, Victoria's Secret, tanto como produtos como Tracta, Lute, Oceanifem Então é uma lojinha super completa, vende de tudo, desde produtos cosméticos mesmo pra pele produtos pra unhas, maquiagem, produtos pra cabelo, enfim, tem uma variedade enorme de coisas Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma conferida, tá? E hoje eu vou apenas mostrar os produtos que eles me enviaram e vou ver as minhas primeiras impressões Não é um review de cada produto porque eu ainda não testei, eu recebi essa semana Tá? Mas aos poucos os reviews vão estar lá no blog e em alguns produtos eu vou fazer vídeo, tá? Então vou mostrar aqui Me mandaram tudo super bem embalado, tá? Eu só não estou com a caixinha aqui porque eu recebi no início da semana E... Eu já joguei fora, mas... Enfim, vim super bem embalado, nada chegou danificado E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Começando, eles me mandaram um body lotion da Victoria's Secret, tá? O meu é na cor Coconut Passion Essas unhas aqui, antes que me perguntem, vai ter tutorial delas, tá, gente? Que é de Vanilla, Coconut and... Eu não sei pronunciar isso daqui Lily of the Valley Acho que é assim Mas enfim, tem cheirinho de baunilha, tá? Vanilla é baunilha, então... O cheiro que mais predomina é de baunilha Essa textura aqui Bem cremosinha, assim, mais puxado Não aquele creme tão pastoso Mas é um creme mais líquido Espalha super bem E... A pele absorve bem rapidinho Só que assim Eu sou uma pessoa extremamente chata pra cheiro doce Então, normalmente, tudo que tem cheiro de baunilha, eu corro Porque me enjoa Enfim Porém, este creme aqui Eu achei o cheiro muito suave Não é tão enjoativo É um cheirinho bem gostoso E bem levinho, assim, né? Aquela coisa enjoativa, forte Então, eu gostei desse cheirinho Eu aprovei Por mais que eu seja chata pra cheiro doce Pra cheiro de baunilha Tá? Eu devia ser separada aqui Pra mostrar, assim, primeiro Coisinhas pra pele Enfim Mas eu acabei me embananando E não separei Eles me mandaram várias amostrinhas Deixa eu até pegar todas as amostras Bom Vamos começar Eles me mandaram amostrinhas de shampoo Da Surya Brasil Esse daqui é shampoo de morango e buriti Tá? Vem o shampoo e condicionador Pra mim, tem pouco cabelo Esse pelo menos o condicionador Vai, tipo, durar uns dois banhos Porque eu passo condicionador só aqui Né? Porque o resto já é perto da raiz Então, não dá pra passar Essa mesma marca Eles me mandaram de Amla, Guaraná e Melão Tá? Vou usar e vou falar lá no blog Pra vocês, tá? Também de amostrinha Eles me mandaram Da marca Bela por Natureza Um Pro Unha Tá? Que ele fala Fala aqui Que fortalece e revitaliza unhas quebradiças Auxilia no tratamento de micoses e frieiras Retrai cutículas Evita escamações e fissuras Reduz calosidades Combate o ressecamento Auxilia na regeneração de unhas deformadas E auxilia no tratamento de fissuras na pele Tá? Então é um sachezinho assim Essa amostra E... Eu não tenho problema assim De unhas quebradiças Quebradiças A minha unha até que é bem forte Mas é porque eu mantenho ela Num comprimento assim De curtinha pra médio Porque é muito grande De quebra Mas... A minha unha resseca bastante Por causa da cetona E as minhas cutículas também Então eu vou testar Mandaram um tratamento de choque Pro cabelo Da Nieli Gold Tá? Essa daqui não é uma amostra Vem em sachê mesmo Eu sei porque eu já comprei e tal Acredito que tem em pote também Mas ele também vende os sachês Essa daqui é pra hidratação completa Ação antioxidante Brilho especial Faz tempo que eu não usava Esses cremes hidratantes da Nieli Porque faz muito tempo que eu Na época que eu usei Mas eu me lembro que eu gostava bastante Mas também vai ter resenha no blog Me mandaram Esse daqui Da Unhas Inteligentes Manicure Pedicure Tá? Que são aquelas luvinhas Que vem com Uma espécie de creminho Meio hidratante Pra gente colocar Nas mãos e nos pés Deixar por um tempinho E isso faz amolecer A cutícula Hidratar a mão Hidratar a unha Tá? Vem aqui dentro desse saquinho Vem com as luvinhas Tá bom? Aproveitando que Estamos falando em unhas Eles me mandaram Os Tenchis, gente Que tá super em alta Tá? Esse daqui é da marca Eliana Super Pérola Tá? Os Tenchis Que são aqueles adesivos Junha Mas não são aqueles Adesivos decorativos É o adesivo que Substitui que tu pinte a unha Tá? O meu é todo xadrezinho Muito bonito Tá? Eu não usei Vou usar E vou Provavelmente Eu vou fazer um vídeo Mostrando como Aplicar Colar Cortar os excessos E tal Tá? Então esse daqui É um produto Que provavelmente Vai ter vídeo E lá eles tem Todas as estampas Possíveis Estampa de oncinha Estampa de zebrinha Enfim Muitas e muitas Eu gostei desse xadrez aqui Também Gente, não reparem Ele ficar limpando a garganta É que eu realmente Tô um pouco gripada Só pra variar, né? Eu passei o inverno inteiro gripada Também de unhas Eles me mandaram Da Cosmetic Beautiful Adesivos para unhas 3D E vocês não vão conseguir Visualizar bem Porque são tirinhas Pra fazer francesinha Na unha Então pra quem tem Dificuldade pra fazer francesinha Isso daqui é simplesmente Colar na pontinha Na unha E tá feita francesinha Passar uma base por cima E é isso aí Então pra quem tem Dificuldade pra fazer francesinha Isso daqui é muito prático De unhas também Eles me mandaram Duas lixinhas Tá? Uma da Oceane Femme Na estampa de poá Gente, eu amei isso daqui Essa estampa Aliás, a estampa das duas lixinhas Porque super combina Com tudo que eu gosto Pra quem conhece o blog Eu coloco tudo em preto e branco Em oncinha E eu em poá também Os meus quatro pincéis Agora estão todos em poá Eu adorei isso daqui E vem Muitas lixas, gente Nesse daqui Vem 12 lixinhas E a gente vai Destacando As lixinhas E é ótimo isso daqui Pra levar na bolsa Porque é pequenininho É compacto E também me mandaram Da marca Rica Em estampa de oncinha Só que são lixas diferentes São essas lixas mais gordinhas Sabe? E são mais fofinhas As lixas Aquelas mais pra dar polimento Também Também de unha Eles me mandaram Amolecedor de cutículas Eu amo amolecedor de cutícula Porque eu acho muito chato Ter que ficar com a mão de um molho Em água morna Pra amolecer a cutícula Então tudo que é pra ajudar Na remoção Eu adoro Vou testar Esse daqui É da Sarmax E lá eles também tem Aqueles removedores de cutícula Da Sally Hanson Sabe, gente? Que estão super em alta Também todo mundo Tá comentando Lá na lojinha Lá na lojinha Le Cosmetics Também tem Então vou testar E de unhas Eles me mandaram esmaltes Eu vou começar com o esmalte Que eu mais gostei Que foi esse daqui Da Big Universe Da coleção Quantum Tá? Que é esse esmalte Que brilha Ele é metálico Mas é um metálico Que brilha em várias cores Sabe, gente? Roxo Verde Prata É muito bonito Esse daqui que eu recebi É o Iridium Tá? Tô louca pra usar ele Provavelmente vai ser O que eu vou pintar a unha Depois que eu tirar Esse daqui Mandou também Esse esmalte da Eliana Tá? Na cor Glamour Que é um esmalte vermelho Muito bonito Eu amo esmalte vermelho Me mandou da Cinco Um esmalte fosco Na cor verde água Tá? E um esmalte craquelado Na cor quartzo Que é esse daqui Me mandou Uma base Da Éstase Tá? Uma base De Extra brilho Pra passar por cima da unha Ela é uma base Perfumada Tá? E eu passei Por cima desse daqui Na hora de finalizar E Tem um cheirinho Bem agradável Gente É um cheirinho Gostoso Assim Não é muito forte E Não sei quanto a duração Do cheirinho desse daqui Mas de outros esmaltes Que eu tenho perfumados Normalmente eles duram o cheiro Na minha unha Uns três dias E eu acho isso bastante Né? Porque a gente toma banho A gente mexe em água E o cheiro permanece lá E também de esmalte Eles me mandaram Uma base Transformadora De cor Da Colorama Nos reflexos Violetas Eu amo essas bases Transformadoras Eu tenho quase todas Eu acho que só faltava Essa daqui mesmo Porque a gente Tipo, por exemplo Passa um esmalte preto E passa Essa cobertura por cima E ele muda totalmente A cor do esmalte A minha preferida É o de reflexos azuis É lindo Enfim Que massa Que massa Que massa Eu vou deixar as maquiagens Por último Tá, mas enfim Eles também me mandaram Da Oceano e Femi Um lencinho Os removedores De maquiagem Tá Vem 25 lenços Assim Já usei Um deles Porque eu havia Removido a maquiagem Assim com Com água E sabonete E sempre fica Sem aquele resquício De lápis de olho E máscara Enfim E eu vim com um lencinho Só e já resolveu O meu problema Porém esses lencinhos São ótimos Pra levar na bolsa E Enfim Eu sou correndo Uma emergência De Choro E escorreu O rímel Pelo rosto inteiro A gente ficou Igual um panda Suou E a maquiagem Borrou Esses lencinhos Aqui São uma mão na roda Assim como os lencinhos Removedores de esmalte Porque pelo menos Eu tenho pavor Eu tenho pânico Gente De ficar com Esmalte descascado Assim Eu tenho pânico Que alguém olhe Pras minhas mãos E veja aquele esmalte Descascado Então sempre que Começa a lascar Eu já tiro E por exemplo Se eu tô Indo pra faculdade Tô no ônibus E lascou Meu esmalte Eu vou ficar Em apreensivo O dia inteiro Então os lencinhos Removedores de esmalte Na bolsa É uma mão na roda Também E lá vende Tá A gente mandou Isso daqui Que tipo Eu tô muito empolgada Com esse produto Que são Máscaras faciais Da marca Manoela Mas são máscaras Que vieram em cápsulas E aqui diz Que é pra gente Colocar a cápsula Com um recipiente Junto com duas colheres De água filtrada Ou tônico Da sua preferência Embeba a máscara No líquido E após a máscara Expandir Aplique no seu rosto Um creme hidratante Ou o calmante Deixe descansar De 15 a 20 minutos Com essa máscara Então gente Eu amei isso daqui Porque eu amo Máscaras faciais E também vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Tá E Ainda Desculpa gente Me mandaram Isso daqui Que eu achei o máximo Que são aquelas máscaras Pra dormir Sabe gente É da marca Body Spa E é uma máscara De dormir E eu acho isso O máximo Porque eu duro Muito em ônibus Indo e voltando Da faculdade Porque no meu dia São mais de 3 horas De ônibus E isso daqui Tipo pra tapada Da claridade É maravilhoso Porque eu tenho pavor De dormir com claridade Então isso daqui É ótimo Também a gente Levar em viagem Ah enfim gente Eu sempre achei um luxo Pessoas usando essa máscara Assim Tipo vendo filme Agora eu tenho Mandaram alguns folhetinhos Esse daqui Da Charming Glass Que é um novo Spray secante de esmalte Também tem lá na loja E mandaram um folhetinho Da marca Miriam D'Or Tá Ó Com batons Glosses Pós Sombras Pigmentos Máscara Corretivo Que mais Base E blush E aqui atrás Tem os pigmentos Neons Outros gloss Os batons da linha mate Gente Eu tô babando Nesses batons Eu quero muito Muito, 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 muito Esses batons Da linha mate Lápis pra olho Enfim Tá E os produtos Dessa marca aqui Miriam D'Or São vendidos Lá na Lequos Méticos Tá E dessa marca Eles me mandaram Uma sombra Pra testar É uma sombra Que vem naquelas Embalagens Estilo da Practa Que a gente abre assim Essa daqui é a número 11 E eu achei essa sombra linda Porque olha só Acho que vocês vão conseguir visualizar Mas ela é um marrom Com brilho vermelho Aqui ó Muito linda E super pigmentada Ó Muito pigmentada Né gente Vou passar aqui pra vocês Olha só Lindo E o brilho fica Isso é uma coisa rara De acontecer Normalmente sombras Que tem esses brilhinhos Elas saem Na hora de aplicar Mas a gente passa Ó E a gente esfuma E o brilhinho vermelho Continua lá Aprovado Vai ter tutorial Tá gente Mandou também De sombra Deixa eu pegar um linchinho Decido pra ir Me limpando Mandou também De sombra Um pigmento Da Felicitar É o meu primeiro produto Da Felicitar Gente Eu realmente Eu não tinha nada E agora eu tenho E é um pigmento Super bonito Esse daqui Ele não vem com um nome Aqui na embalagem Vem com um nome no lacre E eu acho isso um pecado Empresas que fazem produtos Com um nome no lacre Por favor Mudem isso E botem na embalagem Mas eu vi Tá Antes de colocar o lacre fora O nome desse daqui é Veneza Tá E agora eu vou fazer A meleca Porque esse daqui Esse pigmento Solta muito pozinho Mas eu quero mostrar Pra vocês Porque ele é lindo Olha só gente O quanto de sombra Sai na boca E esse potinho Vem muito lotado Gente Muito cheio De produto Só que pigmento É aquela coisa Pra não fazer Caca É Nossa Gente Que pigmento lindo Nossa senhora Olha esse pigmento Gente Olha esse pigmento Lindo Então esse daqui É o pigmento A Felicitar Na cor Veneza Achei lindo Manda também Um duo da Vult Na cor 7 Que é o duo Também de verde Acho que eles sabem Que verde combina Com os meus olhos Castanhos Deixa eu fazer um swatch Pra vocês Eu ainda não tinha nada Da Vult Nessa nova embalagem Ó Sombras da Vult São super pigmentadas São super acessíveis Assim Uma dica bacana Já que na Lê Cosméticos Vende produtos Da Vult É vocês Que como eu Moro no interior E não encontra Estandes da Vult Pelo menos completos Aqui na minha cidade Não tem batons Da linha nova Tem umas Três opções De duos Das sombras Da Vult Então É super incompleto E uma lojinha virtual Que venda por um preço Acessível Então pra mim Salva Sabe gente Também da Vult Eles me mandaram Um batom Da linha nova Que eu achei A cor linda Eles me mandaram Um vermelho Ou seja Eles acertaram E cheio Porque eu amo Batom vermelho Que é o número 54 Que é esse vermelho Aqui ó Lindo Gente Esse vermelho Ó Que cor maravilhosa Eu amei Mandaram também Um gloss Da Venas Esse daqui É o C18 Que ele é um gloss Que ele veio com Esse pingentinho De morango Um gloss De bisnaguinha Olha que coisa linda Esse gloss Gente Olha o quanto De brilho dourado Tem esse gloss Eu achei muito bonito Tá E pra finalizar Mandaram uma pinça De bonequinha Adoro pinças Bonitinhas Gente Eu tenho várias Aqui em casa E é isso gente Esses foram os produtos Que a marca Que a marca não Que a loja We Cosmetics Me mandou Muita coisa né gente Eu amei tudo E vocês viram que Vende assim Produtos de tudo Que é marca Todos os tipos De produto É uma loja Super completa Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês darem Uma conferida Eles também trabalham Por encomenda Ou seja Se tiver Ah Eu gostaria de Digitar o batom Da MAC Eles vão ver Se conseguem Pra vocês E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Eu mostrei rapidinho Todos os produtos E ao longo Dos dias Vai ter Resenha lá no blog E alguns produtos Vai ter vídeo Tá Como os 10x E a máscara Facial da Eliana Vocês também vão me ver Usando os produtinhos E tudo mais E eu espero que vocês Tenham gostado Esse daqui é o cartãozinho Da Le Cosméticos O endereço do site É www.leocosmeticos.com Porém o nome da lojinha É Le Cosméticos Tá E é isso aí gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que passem lá na lojinha Pra dar uma conferida Na lojinha Le Cosméticos E aos poucos Eu vou estar mostrando Pra vocês os produtos Vou estar usando Vou estar fazendo os reviews E eu espero que vocês Então acompanhem lá Passem lá no blog E é isso aí gente Assim que eu receber Mais produtos da lojinha Eu volto pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau